Oi, boa noite. Como combinado, estamos aqui mais um dia de setembro, em homenagem a São Cosme e São Damião. E para a gente se encontrar um bocadinho, para a gente se conectar um pouco, para a gente cantar também um pouco. Eu tenho feito, ao longo desse mês, alguns encontros aqui para a gente falar dessa energia de São Cosme, para a gente cantar as coisas deles, para a gente acender a alegria de viver no coração. Hoje eu botei um delineador, eu aproveitei que fui fazer umas fotos hoje. E aí, terminei nesse instante. E aí, estou chegando aqui agora para a gente se ver, cantar. Está baixinho o áudio, acho que porque eu falo baixo, né? Eu falo baixo! Mas é isso, espero que vocês estejam bem nesse fim de domingo, que o dia de vocês tenha sido um dia tranquilo. E é isso, para a gente chamar essa energia da ibejada, chamar essa energia das crianças. E eu me comprometi de cantar todos os dias para eles, aqui, para vocês. Então, eu vou cantar um pouquinho e vou convidar algumas pessoas hoje, tá? Para quem quiser cantar alguma canção para São Cosme, chegar aqui, tá bom? Me sinalizem, quem quiser cantar uma canção para a Cosme, tá bom? Meu domingo foi ótimo, com as crianças, em casa, né? E aí, fui fazer umas fotinhas ali, fui fazer uns vídeos. E aí, estou maquiada. Daqui a pouco... Daqui a pouco, eu boto meu pijama. E boto a meninada para dormir, né? Amanhã todo mundo tem aula cedo. E mamãe começa cedo também, na jornada, junto com eles. Então, é isso. Um beijo para todo mundo. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um encontro. A mais um dia de vida, com saúde. Temos muito o que agradecer. Né? Temos muito o que agradecer. Vou rezar uma salve, rainha, hoje, tá? Para a gente cantar para São Cosme um pouquinho. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A voz bradamos degredados filhos de Eva. A voz suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja. Amém. Achei. Então, hoje eu vou abrir a noite cantando essa música que eu amo. E é uma música que eu até peguei aqui o disco. Fiquei hoje lembrando de toda a história do Santo de Casa. Eu não sei se vocês têm esse encarte. Eu amo encarte. Esse CD, mas é uma lembrança bem bonita desse registro. E aí, nesse disco... Olha que lindo. Isso é muito típico de feira, né? Esses espelhinhos, assim. É... E aí, hoje eu fiquei pensando em cantar, em começar com essa música que eu gravei aqui para São Cosme. Que fala assim... Que fala assim... Olha que lindo. Todos esses santos são santos da minha devoção. E... Enfim, depois eu vou mostrar mais um encarte aqui para vocês. Mas aí eu fiquei pensando nessa música de São Cosme. Então eu vou começar com ela. Tá? Eu era criança e tinha esperança De ser um dia feliz Fiz uma promessa, dei doces a beça Para os santinhos guris Mamãe, quem fazia os doces pediu-me Que eu lhe fizesse o favor Pedisse pro meu papaizinho Que desse a ela o seu grande amor Eu era criança e tinha esperança Eu era criança e tinha esperança De ser um dia feliz Fiz um dia feliz Fiz uma promessa, dei doces a beça Para os santinhos guris Mamãe, quem fazia os doces Que eu lhe fizesse o favor Pedisse pro meu papaizinho Que desse a ela o seu grande amor Cosme, Damião, Dô, Crispim, Crispiniano Caboclinho da mata Doces pra vocês eu dei E as promessas que fiz já paguei Festas e mais festas Festas e mais festas eu fiz Nesta data feliz eu me lembro Cosme, Damião, Dô, Dô, Dô 27 de setembro Cosme, Damiando, Crispim, Crispiniano Caboclinho da Mata Doces pra vocês eu dei E as promessas que fiz já paguei Festas e mais festas eu fiz Nesta data feliz eu me lembro Cosme, Damiando, Dovo 27 de setembro Essa é uma música que eu sempre fico engasgada de cantar, sabe? Porque fala de mim, assim Fala do que eu de verdade vivi na minha infância E de tantas e tantas festas pra São Cosme que eu já fiz E é um momento, assim, que eu Que eu lembro, sabe? Como uma sensação boa de lembrar Porque tem coisa que a gente lembra que a gente gostaria de nem lembrar, né? Mas cantar pra São Cosme Especialmente nesse mês Em plena pandemia, né? Uma pandemia que parece não ter fim Então, pra mim, tem sido curador E aí quando eu me comprometi No meu coração de cantar pra eles Aqui Todos os dias do mês de setembro Isso me deu uma sensação boa De alegria E aí hoje me deu vontade de abrir cantando essa música Que é uma música que fala da minha infância E que tá nesse disco do Santo de Casa Que foi gravado no Teatro Castro Alves No projeto Domingo no TCA E foi muito especial Gravar o Santo de Casa Num projeto Onde o ingresso custava um real E as pessoas Foram pra aquele teatro Onde o show começaria Acho que as dez Às onze da manhã E as pessoas estavam Desde as quatro da manhã Na fila Né? E pra mim foi muito Muito forte Muito importante Muito Foi uma das maiores emoções Da minha vida A gravação desse disco A gravação Desse DVD Né? Ele foi gravado em quinze de fevereiro De dois mil e nove E E eu me lembro Que E que foi uma comoção Assim Quando eu anunciei No final do Da gravação Que eu estava gravando No final do show Que eu estava gravando O meu primeiro DVD É Por quê? Porque eu queria muito Que as pessoas Fossem pro meu show E essa coisa De gravar DVD É uma coisa Que às vezes Você para Volta Eu falei Não, eu vou fazer o show E aí no final Eu anuncio Que eu estou gravando O DVD E tinha gente E tinha gente ali Que estava entrando No teatro Castro Alves Pela primeira vez E para mim Era muito simbólico Cantar o santo de casa Na minha casa Naquele teatro Onde eu comecei ali A minha carreira Pequenininha Fazendo balé Onde eu lancei o meu primeiro disco Onde eu fiz Todos os meus lançamentos de disco Todos os meus shows E gravar o meu primeiro DVD ali no TCA Era muito Emocionante E eu tive uma plateia Linda Uma plateia Sabe Que estava ali Já desde Das quatro da manhã Na fila Porque o ingresso Custava um real Um projeto lindo Inclusive E que eu sou muito grata Porque eu pude ali Realizar a gravação Desse DVD Que era a realização De um sonho Cantando para o povo Da minha terra O povo da minha terra De verdade O povo da minha terra Que foi para a fila Senhorinhas Que foram para a fila De madrugada Para entrar no teatro Então assim Quando eu Quando eu Cheguei no teatro E que eu soube que O teatro já estava lotado E que ficou gente do lado de fora E eu entrava Por fora do teatro Eu fazia a entrada do Milão É No meio do temporal Ninguém é rei, meu senhor Ninguém é rei Meu senhor Ninguém é rei Ninguém é rei Mas eu sou Me leva Paz de Deus Me leva Entrava no teatro Cantando essa música E o teatro de pé Cantando junto Sabe E eu Que bati o pé Disse que não ia sair da Bahia Porque O santo da minha casa Ia fazer Milagres Porque eu sempre ouvi isso Por isso inclusive O santo de casa O santo de casa Vem desse ditado popular Que santo de casa Não faz milagre E eu ouvia muito Ah, você vai precisar Sair da Bahia Pra ser reconhecida Música que você faz Não é reconhecida aqui É Enfim Né E eu disse Daqui Eu não saio Daqui Ninguém me tira E realmente Assim Pra mim foi Eu escolho caminhos Assim, né Vocês já perceberam isso Muito mais difícil Porque o que eu escolhi Pra cantar Era muito difícil Não tocava em lugar nenhum É O preconceito ali, né Toda Toda forma de De exclusão Eu vivi, né Eu tava até lembrando De uma história Que depois eu vou contar Pra vocês Sobre isso, assim De De portas fechadas Sabe Vou contar logo Que não esqueço Uma vez eu fui Exatamente aí Nessa época É Me ligaram Dizendo assim Ah, tem uma pauta Pra você Vai lá Pra falar Era pra divulgar Inclusive o Santo de Casa Porque o Santo de Casa Foi um projeto Né Que aconteceu Durante muitos anos E todo ano E todo ano Eu fazia aquele Aquele encontro ali Da cultura popular Trazia os grupos Do interior Sem patrocínio Com todas aquelas Dificuldades que a gente Já sabe Né Pagando todos os custos Com a bilheteria E as casas lotadas Os shows lotados E Enfim E aí um dia Eu fui Aí me ligaram Ó, tem uma pauta Não, vou citar o nome Da emissora Porque foi muito delicado Assim Pra mim Né É Vai lá Que vai ter uma pauta E aí você vai conseguir Divulgar O show O Santo de Casa E aí eu fui E tal Me arrumei Enfim Fui pra gravação Desse Desse Dessa Desse programa Né Da matéria Que ia Que ia falar Sobre várias atrações Que iam acontecer No final de semana De Salvador E tinham alguns artistas E aí eu cheguei E tal Aí A jornalista Me chamou no canto Assim Muito sem graça Muito sem graça E ela disse assim Olha, desculpa Mariene Mas Assim Já tem muita gente Aqui Não vai dar pra você É Porque No enquadramento A A A diretora lá Tá dizendo Que Que já tem muita gente Não vai dar Então Fica pra uma próxima Nossa Mas eu saí muito arrasada De lá chorando Essa jornalista Demorou um tempo Assim Que ela Ela não falava comigo Ela ficava Sem graça Falando comigo Na verdade Ela em si Não teve É Culpa Assim, né Ela Ela recebeu lá A ordem Da direção Que dizia Que eu Não ia caber No enquadramento E tinham vários artistas Que iam divulgar Seus shows Muitos artistas Do Acha Music Do Pagode E tal E aí Disseram Mariene Não vai dar Fica pra próxima Desculpa E tal Aí beleza Eu fui Voltei pra casa Enfim Mas esse projeto Ele se manteve assim Sabe Com a força Do povo Tanto que Eu Eu falo isso No DVD Quando eu digo Que Eu sou muito grata Ao povo da minha terra E a cada aplauso Que construiu A minha carreira Naquele momento Né Que construiu Minha carreira E E ali a gente tava É Enfim A gente tava Realizando O registro Daquele projeto Né E Enfim E aí o Santo de Casa Foi registrado Ali Eu tinha outros Sonhos Assim De gravar o Santo de Casa Na rua Pro povo Né Fiquei um tempo Ali tentando Patrocínio Porque eu queria gravar Ali no Largo de Santo Antônio Pro povo mesmo Sabe Queria uma coisa Popular E acabou que Foi dentro do teatro Mas foi Muito popular Porque Foi ingresso Acessível E aí o teatro Tava lotado E aquele Povo Caloroso Sabe Emocionante Assim Ver que pessoas Que nunca tinham entrado No teatro Tavam entrando ali Pela primeira vez E quando eu anunciei Que eu tava gravando O DVD Foi muito forte O teatro levantou Se vocês não assistiram Essa cena Depois que eu saí daqui Quando vocês tiverem tempo E puderem Assistam Porque é muito emocionante O teatro ficou de pé Alguns minutos Aplaudindo E foi uma das coisas Mais lindas Assim Eu queria Sabe Assim Abraçar cada pessoa Que tava ali Sabe E agradecer Agradecer E agradecer A mim A minha força Os meus orixás A todos os músicos A todas as pessoas Que me ajudaram A chegar até ali E por eu não ter desistido Sabe Por nenhuma porta Fechada Ter me feito desistir Por nenhuma pedra No meu caminho Ter me feito desistir Por nenhum não Que eu recebi Ter me feito desistir Sabe E hoje eu fiquei pensando Assim Poxa No que é que Quando me veio A vontade De cantar essa música Eu tive vontade De pegar esse disco Pra A gente falar Pra eu falar sobre Né Porque É um projeto Muito Muito especial Ninguém sabe Né Mas assim O meu nome Aqui Ele tá em dourado Impresso em dourado E esse disco É Ele foi feito É Enfim De uma maneira Independente Né É muito caro Botar Uma letra dourada Impressa Numa capinha chique Dessa Assim De papelão Sabe Então assim Isso tudo É um custo Muito alto Mas E na época E na época Fazer isso Da maneira Com que eu fiz Realmente Foi Um desafio E eu me lembro Também Uma das coisas Que eu me lembro Desse projeto É que Eu Eu não tinha gravadora Né E eu nunca Tive vontade De ter gravadora Eu nunca Nunca tive Essa necessidade De querer Ser de uma gravadora Né Eu sempre fui Uma artista Muito É Livre Né Então Ninguém ia dizer Como é que eu ia botar Meu cabelo Minha roupa O que é que eu ia cantar O que é que eu ia falar Então Me colocar ali Num lugar Onde eu não tivesse liberdade E aí eu E ele falou assim Mariene Esquece esse projeto Esse projeto Não vende Cultura popular Não vende Esquece isso Isso no Rio de Janeiro E eu falava Nossa Que vontade de chorar Num jantar Assim Sabe Jantar com Um cara Super Entendido Do assunto E que tava assim Bem intencionado Querendo Me dar uns toques Então o toque dele Era Esquece o santo de casa Esse projeto Não vende Gravadora Nenhuma vai querer isso Ai Aí Rolou A noite de autógrafos Do lançamento E aí Tinha um divulgador Da Universal Music Lá Ornelas E Scott era meu assessor De imprensa E aí Convidou Ornelas E aí Ornelas ficou A melhor coisa Que eu fiz Na minha vida Foi cuidar Da minha carreira E é o que eu Voltei a fazer Né É Enfim E aí É uma pena Que Difícil Hoje em dia Encontrar ele Assim né Acho que é Pra vender É Principalmente Com essa capinha Essa capinha Teve uma tiragem Especial Eu tenho até vontade De fazer uma nova Tiragem dela Pra quem gosta De De encarte De Sabe De ter É E o meu público Sempre comprou Meus discos Assim E quando Eu lancei Foi aquela coisa Todo mundo O povo saindo Com Três Quatro Cinco discos De Debaixo do braço E no início E aí Eu só consegui Lançar o disco Eu tinha gravado O DVD Mas eu só consegui Gravar o disco Eu não tinha Conseguido Grana pra Finalizar O DVD Até chegar No produto final Era muito dinheiro Ainda que precisava E eu Pagando tudo Com meu dinheiro Do meu bolso Investindo E tal Aí Ornelas falou assim Menina É Eu acho que Eu podia marcar Uma Uma entrevista Uma Uma reunião sua Com Com Universal Pra você Apresentar Esse projeto Aí Eu fui Eu fui Pro Rio Eu fui fazer Alguma outra coisa Lá E fui Pra essa reunião Também Enfim Saí de lá Com Contrato Do CD Lançamento Do CD Lançamento Do DVD Éboli Me recebeu Assim Sabe Como por isso Eu sempre Falo dele Porque ele foi Uma pessoa Muito especial Assim Que teve Essa sensibilidade E esse olhar E esse respeito Com meu trabalho E ele falou Não Vem Como é a capa Como é que você quer Eu falei Já tá tudo pronto É só Lançar Só finalizar E lançar E ele falou Tranquilo É isso aí Vamos lá E aí Gente Por que que eu tô Sempre todo Mostrando um disco Parecendo que eu tô Vendendo o disco Nem tenho disco Pra vender Mas enfim Mas enfim É Ah gente Porque precisa ter Olha A vida precisa ter riso E poesia Porque senão Não dá Entendeu A gente encontra Cada coisa na vida Cada história Cada situação Cada tipo de gente Que quer pegar a gente Enterrar os nossos sonhos Sabe Jogar fora tudo Que a gente Sonhou Que a gente construiu Como é que eu ia pegar Meu projeto E dizer assim Ah não Desiste porque o seu projeto Não vende E aí na primeira reunião Que eu tive com a gravadora Eu já saí de lá Com Sabe Com o contrato assinado E vamos Lançar o Sando de Casa DVD Né Porque o DVD Só precisava finalizar E lançar Distribuir Vender tudo isso Né Em tempos Que não Não eram Não eram Não era Esse mundo digital Que se tornou Né Então tudo era Um investimento Muito alto Hoje em dia A gente Grava uma música E coloca Em todas as plataformas Digitais É outro mecanismo Tudo diferente A gente teve que Né Aprender a fazer A coisa De outro jeito E aí O Sando de Casa Ganhou asas Asas Para 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 o Brasil Porque ele pôde ser Distribuído Né Chegou em todas as lojas Do Brasil Lojas Gigantes Né E enfim Então Um projeto Muito importante Depois essa pessoa Ficou assim Né Uau Esquece O que eu te falei Né Tipo Como assim Que Que o povo Não quer cultura Comprou a história Toda E apoiou a história Toda E abraçou O meu trabalho Né Me abraçou Como um artista Como um ser humano Como mulher Eu tava ali É Meu Deus Eu tava ali Acho que já Recém-parida Ou grávida Não Eu já tava grávida De Bento E ele E tanto que Bete Carvalho Dizia assim Você é uma Exceção Nunca vi Uma multinacional Contratar Uma cantora grávida E foi justamente Quando Enfim A Universal Me Contrata E aí vem Novos produtos E outros discos Pela gravadora Mas E o Santo de Casa Seguiu E ele falou isso Ele falou assim Olha Esse disco Você vai vender Pro resto da sua vida É um disco Atemporal Né E esse projeto Eu faço ele Há muitos anos Né E quero continuar fazendo Quero gravar outro DVD Do Santo de Casa Porque eu acho que merece Assim como eu Sempre sonhei Na rua Pro povo Sabe Numa praça De algum lugar lindo Do Brasil Do Nordeste Enfim Eu tenho esse desejo Ainda de De realizar Esse Esse sonho Com esse projeto Mas é isso Falei um bocado Deixa eu ativar Aqui os comentários Porque eu tava travando E aí eu Acabei Desativando Mas importante Assim Pra mim Poder falar Isso pra vocês E E Falar com Vão dar de chorar Se deixar Eu vou ficar chorando Aqui E vocês Podem não entender O porquê do meu choro Mas é porque A minha luta É muito grande E eu E eu Com esse sorriso Né Esse sorriso Largo Que eu tenho Esse sorriso Aberto Muitas vezes Não mostra É O quanto Foi dolorido E Difícil Né O meu caminho E eu ia falar isso Que eu escolho Também Né Isso também São respostas E E E Frutos Das minhas escolhas É Várias pessoas Vários grupos Várias bandas De axé Várias Mega estruturas Assim Chegaram a me convidar Pra Pra cantar Aquilo que no momento Era o que todo mundo fazia E era o que dava muito dinheiro Né E eu Disse não Pra Pra Todas Todas as grandes estruturas Que Que me queriam Assim Tanto que Quando eu chegava Em qualquer lugar Que eu dizia Que eu não cantava Você não canta axé musica Você canta samba Ó Como se fosse uma coisa Muito Longe Né Da Da Realidade De um artista baiano Ou você cantava axé Ou você cantava pagode Ou Você ficava no anonimato Então o santo de casa Também Vem E Desbrava isso Sabe Eu entrei em trilha de novela A abertura de novela Né Isso tudo Foi Novo Pra o cenário Brasileiro Fonográfico Tendo uma cantora Com sotaque Né Genuíno Autêntico Baiano De 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 Samba de roda Com tambores Né Guardando as minhas As minhas raízes Cantando as minhas A minha ancestralidade Cantando a cultura Do 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 meu povo Sem Né Sem Transformar isso Em Nada É Sei lá Com 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 Um olhar Comercial Mercadológico Não Era minha paixão Era meu Era a coisa mais importante Da minha vida Cantar Né E cantar As coisas que eu amava Que eu sou apaixonada A cultura popular O samba de roda Maracatu Enfim Cantar pros meus orixás Cantar pros meus caboclos Tudo isso Sou eu Não é uma estratégia Né De De mercado Não Vamos ver o que é que agora ela vai cantar Porque vai ver Porque vai vender Entendeu Eu nunca fui Essa pessoa Nem nunca Serei Então é isso E aí Hoje eu Cantando de casa Abrindo aqui A telinha do meu celular Pra cantar pra vocês E contar Mais de perto Né Por isso que eu acho Por tudo isso Que a gente tá vivendo Tem um lado muito bom Muito positivo Também Porque São oportunidades Que a gente tá tendo De diálogos E de conversas E de encontros Que Que aproximaram bastante Né Que me aproximaram bastante Aproximou a minha história De vocês Né Me aproximou ainda mais Vocês puderam me conhecer Ainda Mais profundamente Né Então é isso Minha gente Pois é Quem falou aqui Dene Tô com a vontade De fazer outra tiragem dele Mas assim Com essa capinha durinha Com essa letrinha dourada Sabe Com esse negócio Todo chique Todo bonito Com encarte Que eu acho A coisa mais linda Do mundo Olha isso Dona Rita da Barquinha Dona Nissinha De Santo Amaro Tem as ganhadeiras De Itapuã Olha isso E esse encarte Tem o grupo Pim Com as crianças De Couto As ganhadeiras Então Pra gente Aí eu tenho que Tem que Tem que ver um jeito De fazer É Porque não faz Uma tiragem pequena Hoje em dia Pra você fazer discos Eles só aceitam Que faça uma tiragem Grande Só pra facilitar A vida da gente Deixa eu mostrar O encarte todo Ó Esses espelhinhos De feira Tá vendo Isso aqui é um tecido De Alberto Pita Cortejo afro Né Eu que cantei No cortejo afro Muito tempo Sou apaixonada Pelo cortejo afro Olha que lindo Aqui É samba de terreiro E raiz Ó Não é muito lindo Gente Uma obra de arte Esse encarte As crianças Olha Do grupo Das ganhadeiras Isso aqui É uma foto Que a gente fez Lá na Baixa de sapateiros Ali nas sete portas O fotógrafo também Foi Marcelo Mendonça E ajoelhar Ajoelhar No texto Ajoelhar Hoje Ajoelhar Olha que coisa Setembro de 2009 É tempo de águas Águas de Oxaló Minhas contas sagradas envolvem minha vida É tempo de uma nova vida, de um novo filho, santo de casa Gerado com muito amor e tempo Tempo pra amadurecer, tempo de milagres De contradizer o ditado popular que diz Que santo de casa não faz milagre Tempo de ver as cadeiras bulir Do povo dessa terra de Axé É tempo quem manda E aí eu faço um agradecimento ao sagrado, a Deus, ao Chum A toda a minha espiritualidade Por tomarem conta de mim todo o tempo Aos meus filhos João Francisco e Pedro Antônio Aqui no disco ainda só tinha João e Pedro Aí lá, quando eu já tava lançando o DVD Foi quando o Bento chegou Meus santos protetores que iluminam a minha vida E aí tem um longo e lindo agradecimento Ah, essa parte eu quero ler pra vocês O sacudir das cadeiras O sorriso estampado, a dor escondida Representantes dessa gente morena que me emociona São os donos da terra, os santos de casa, o povo da Bahia A senhora, a senhora, a senhorinha Que chegou às quatro horas da manhã no teatro Falei dela nesse instante, né? Das crianças aos senhores A todos que contribuíram pra esse momento Aos que me acompanham desde quando eu era pequenininha Na sala de minha casa Onde eu fazia de perfume meu microfone E de toalha o meu cabelo Porque eu tinha cabelo curtinho E o meu sonho era ter cabelo grande Então eu vivia com toalha na cabeça Ó, balançando pra ter cabelo grande A minha primeira plateia A minha família Hoje é tempo de ofertar as minhas flores em vida A todos que com amor e tempo Dedicaram seu tempo sagrado nesse trabalho Tudo com tempo tem tempo Graças a Deus, ora meu Deus Louvado seja Deus Meu Deus, ora meu Deus A introdução desse disco Começa com Com o povo ali no dia 2 de fevereiro O áudio foi gravado Com o povo no dia 2 de fevereiro ali Cantando, fazendo suas oferendas E aí a gente registrou Eles cantando E aí tem esses trechos E aí a gente fez uma montagem linda ali Dessas Dessas cantorias Desses senhores e senhoras Naquele momento Sagrado Na madrugada do dia 2 de fevereiro Isso, isso o áudio Isso o áudio, né? Então quando você ouvir a introdução do Santo de Casa E aí tem a saudação E aí tem a saudação Essa saudação aí É uma já que fala aqui Tem saudação Barra temporal E essa saudação São esse É esse momento Registrado ali Aquele áudio De verdade Registrado no Rio Vermelho Na madrugada do dia 2 de fevereiro Gente Gente Eu tenho tanta coisa aqui Que eu não tô conseguindo acompanhar É Lendo Que vocês estão escrevendo Mas Muito obrigada Muito, muito obrigada Obrigada Tô voltando pra ler Porque vocês escrevem cada coisa linda E aí depois eu não consigo ler E eu gosto de ler o que vocês escrevem Adoro quando vocês escrevem Porque eu adoro escrever Vocês sabem, né? E aí Eu tenho brincado Pra que as pessoas não fiquem me mandando É, mod E me escreva coisas bonitas Porque Eu acho que a gente tem tempo Agora pra fazer isso, né? Posso parar pra ler Cada comentário A vida tá nos dando tempo Pra certas coisas Que não dava tempo Né? Estar em casa É Tudo Tudo isso Nos proporciona Tempo pra muita coisa Que A gente pode Fazer agora com Mais presença Né? Com mais Tempo Tempo Emanjá Ecosmico E da minha alma Andou chamar Que viesse nas carreiras Para brincar com Emanjá 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 Quem vem Cantar uma cantiga de São Cosme Bem, eu vou deixar Ativado Os comentários E quem quiser cantar uma cantiga de Canção Cosme Comigo Dá um tchauzinho Que eu já adiciono E te chamo aqui pra gente cantar Pra você cantar Pra gente Vamos fazer isso? Quem quer cantar uma cantiga pra Cosme? Pronto Eu também amo esse macacão, gente É um macacão Ai, lindo Eu sou apaixonada pela farm E esse aqui é uma delícia Adoro Quem vem cantar Uma cantiga pra São Cosme? Tem um monte de gente aqui Me mandando solicitação Vamos lá Eu não acredito Eu não acredito Eu não posso acreditar nisso Eu não acredito Oi Oi Tudo bem? Tudo Me conta como é a sua graça Seu nome Ao menos É uma menina Oi Oi Tudo bem? Que linda Me fala Me fala O que é a sua graça Oi? Oi É o seu nome? É o seu nome? Seu nome aqui Tá como o carro Você tá me ouvindo? Oi 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 Meu nome é Carla Érica Carla Érica Canta uma cantiga pra São Cosme Você vai cantar? Hã? Tudo bem? Tudo Tudo Você tá Bem? Tô Tudo bem? Você tá bem? Tô Você tá bem? Oi Oi Que bom, né? Então Você vai cantar? Oi Oi Eu não sei cantar cantiga Que bom, mãe Você é linda Eu tenho uma Eu tenho uma Oi Oi Tu não sabe cantar cantiga Doze Oi Você tem quantos anos? Eu tô dançando desse jeito A câmera Por que que você vai saber? Oi Eu tô gravando Beijos Você é linda Eu tô gravando Vadeia 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 No mar A casa Sua Dois Dois Eu quero Vadeia Cosme Cosme Ai, eu amo essa música Cosme Cosme Damião Dou Alabar Sereia do mar Mandou me chamar Oi Tudo bem? Oi Ai, que emocionante Boa noite Boa noite Tudo bem A gente tá muito emocionada A gente é tua fã Que bom Tô linda Obrigada Por toda essa A gente ama aqui em casa Eu tô nervosa Você tá bem? Como é que você tá? Eu me chamo Jennifer Tá travando Eu tô muito feliz de estar falando contigo Dá pra cantar? Ai, travou Tá travando Deixa eu ver se Algum lugar aqui vai melhorar Oi Tá melhor, peraí Melhorou? Ou se é a minha Mas tá travando Ai, nunca consigo ler Não consigo Agora tá travando um pouco Estravou? Oi Estravou? Oi Oi Agora eu tô te ouvindo Que bom Que bom falar contigo A gente tá muito feliz aqui em casa É muito bom poder falar contigo Ah, que bom Que bom Obrigado Me permite entrar na casa de vocês Obrigado também A gente poder entrar na tua Vamos cantar então? Vou cantar Vamos lá então Cosme e Damião A sua casa cheira Cheira a crave rosa Cheira a flor da laranjeira Cosme e Damião A sua casa cheira Cheira a crave rosa Cheira a flor da laranjeira Vem, 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 Dom Vem, São Cosme e Damião Vem, vem, Dom Vem, São Cosme e Damião Vem, 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 Luz E vem, 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 Luz Trazendo as rosas Da manhã E manjar Vem, a onda Vem, vai, a onda Vai, vem, a onda Vem, a onda Vem, e a rua vem também Vem, a onda Vem, vai, a onda Vem a outra vez Vem a outra vez Obrigada, Lívia Mari Obrigada, obrigada, Mari Tá ouvindo? Ela tá falando, mas eu não tô escutando Peraí aqui, a Márcia fala Muito obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço Gratidão Ai, Axé Axé Saúde Saúde, saúde pra nós Pra vocês, muito obrigada Muita luz Tá, todo mundo Muito, muito, muito obrigada A gente tá muito feliz aqui A gente tá falando contigo Eu também Obrigada Obrigada pela cantiga Obrigada Pela Pelo tempo dedicado aqui A gente A esse encontro Muito obrigado Que São Cosme nos abençoe Nos guarde Que assim seja Que assim seja Que emocionada E essa música que você cantou É linda, né? Obrigada É o nosso pai aqui de casa Um dos nossos pais aqui de casa Que cantou pra nós E ele sempre canta De um jeito muito lindo E a gente tá muito feliz De estar falando contigo mesmo Muito, muito bom Muito bom Sim, eu fiquei muito emocionada aqui É assim que a gente fica Toda vez que ele toca Muito emocionada Pra nós É uma benção Assim Os pais que a gente tem aqui É tudo pra nós Os nossos guias Obrigada É tudo muito, muito, muito lindo mesmo E a gente ficar escutando Tras músicas assim É É tudo É muito bom Muito bom Muito bom mesmo E a gente só tem a agradecer aqui A gente Agradece todo É muito Agora A próxima vez Eu quero entrar Eu quero cantar Outras músicas também Queremos cantar Peixão também Quando der Larga João Caveira João Caveira João Caveira Quando der Eu quero cantar Com o nosso pai aqui de casa E contigo Eu quero Oi João Vamos cantar Peixão Ela deixou nós cantar Vamos cantar Pro seu João O sino da igrejinha Vamos Então vamos O sino da igrejinha Canta Vamos lá Pra Exu Vamos Pra Exu Pro pai João O sino da igrejinha Vamos Pro sino da igrejinha Não Vamos cantar Vamos cantar Uma igrejinha Pra Exu Mas não precisa ser Exato Então vamos Larô Larô Exu O sol se foi Caiu a noite Lá vem a rua É iluminar O meu terreiro É o amor É o amor E o ebói está riado E aqui no meu terreno Só faltar Não Vamos arrombar o teu tempo Beijo Eu quero deixar um beijo pro meu pai O William Pro Jô Pai Jô Amo Te amo Te amamos Beijo Muito obrigada Beijo Beijo Lindo Salva a live Pra gente ficar olhando Depois A gente toma Beijo Tchau 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 Um beijo Boa noite É o tanto que vocês não podem imaginar Que chegassem cantando, emocionando Louvando Muito lindo Olá Boa noite Tudo bom, meu bem? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Crianças Pode? No céu azul Cheio de estrelas Sempre Seja bem-vinda No céu azul Cheio de estrelas Sempre se encontram Sempre cantando Salve 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 Mariazinha Damiana Mariazinha Uma é Cosme Uma é Cosme Damião A outra é Mariazinha Uma é Cosme Damião A outra é Mariazinha Mariazinha Da beira da praia Onde é que sacode a saia? Mariazinha Da beira da praia Como é que sacode a saia? É assim É assim É assim É assim É assim que sacode a saia É assim É assim É assim É assim que sacode a saia Salve as crianças Salve a beijada Salve os erês Salve todas as crianças De todas as suas energias Da água Da terra Cachoeira Mata Axé Muito axé pra gente Muita saúde Que esse mês Seja um mês De muita alegria Pra todos nós Que as crianças Nos tragam Essa alegria De viver E essa semana Você replicou Uma mensagem minha Que eu falei Que eu tenho você Como uma pessoa Da minha família Quando eu te vejo Eu sou do Rio de Janeiro Eu vou a todos os shows seus E desde a primeira vez Que eu fui a um show seu A impressão que eu tenho É que você faz parte Da minha família Uma coisa Uma conexão muito grande Que eu tenho contigo Então eu tô assim Imensamente honrada De estar aqui participando Eu sempre peço pra cantar Dessa vez eu consegui E assim Eu amo criança Trabalho na Umbanda Desde 17 anos Eu tenho 48 anos Trabalho com a Umbanda Trabalho E tenho o maior carinho Em cantar Pra qualquer entidade E nesse mês de setembro Que se inicia Nesse mês florido Das flores É um mês muito lindo Já parece que é associado Mesmo para as crianças Então eu desejo A todos que estão insistindo E recebam Todo o meu carinho Todo o meu amor Pelas crianças E as crianças Possam nos iluminar Todos que estão nesse momento Nos assistindo Que estão também em casa Não nos assistindo Mas essa vibração Que nesse momento A gente tá fazendo Uma corrente De esperança De saúde De paz Então que essa vibração Possa chegar A todos que estejam Com o coração aberto Pra receber tudo aquilo Que você está proporcionando Está nos permitindo proporcionar A quem está assistindo E a todos que estão De coração aberto Pra receber Amo você Dourada Amo você Gratidão Gratidão Também te quero Eu vou estar esse mês todo Cantando pra São Cosme Para ir beijada Volte Quantas vezes Ontem eu estava Pra cantar Pra eu Ontem eu estava Tá bom Ontem eu estava Uma alegria Eu E eu queria te pedir Se você puder Gravar No inbox Pra mim Essa música Pra eu aprender Pra eu começar A cantar Tá Tá bom Pode deixar Que eu deixo Daqui a pouquinho Pra você Tá É Érica Caldas Do Rio de Janeiro É Pode me adicionar Vou ficar feliz Muita luz Muita luz Pra todos nós E o que São Cosme É beijado Deus nos abençoe Que assim seja Axé Cuida da sua vida Gratidão Beijo, meu amor Meu pai abençoe Sua benção Que linda Minha mãe te abençoe Essas coisas Me deixam Muito emocionada Eu fiquei pensando De fazer nada assim Programado Sabe Eu entro aqui E as coisas vão fluindo Eu queria falar Do Santo de Casa Porque eu queria Cantar aquela música Mas aí as coisas Vão acontecendo E eu falei Ah, hoje eu vou chamar Novamente Algumas pessoas E eu fico Muito Muito Feliz Emocionada De verdade Porque é como eu falei Essa pressão De entregar o bem Quem sabe Incondicionalmente Assim Do jeito que a gente Tá fazendo aqui Da maneira mais Despretenciosa E sincera E amorosa É exatamente E a espiritualidade Acontece E a gente Tá precisando Muito Permitir Com que a Espiritualidade Aconteça Que eu agradeci Eu Eu coloquei Os meus cristais Aqui E Pedir a Deus Só que me abençoasse E liguei a câmera Pra Pra quem Pra quem quiser Chegar Pra quem tiver Nesse momento Até comigo E E Eu falei Ah, não vou divulgar Não vou Chegar Na hora que der No tempo que der Preciso deixar tudo Arrumado A louça Lavada A comida feita A roupa Arrumada Né Todos os afazeres As crianças Estão Aqui também Enfim Pra eu poder Esse momento aqui É Deixar Tudo Organizado Né Pra eu ficar com a cabeça Tranquila e presente Aqui com vocês Se não é Tem que resolver uma coisa Tem que resolver Mãe pra lá Mãe pra cá Mãe pra aqui Mãe pra lá E aí Eu Quando Me entrega Aqui de coração É lindo Muito bem Né E A gente Receber E Ter essa troca Né Assim De longe De longe Né Ficar longe Cantando de casa Em casa Sem sair de casa Né Porque Sério Enfim E como eu tava Fácil Que tá ali Né Mais conveniente Porque São caminhos Que Que pra mim Precisam ter Sentido Fazer sentido E a minha carreira Precisa Ter sentido O que eu canto Precisa ter sentido Eu nunca cantei Uma música Nunca gravei Uma música Pensando Na música Fazer sucesso Ou porque tinha Que fazer sucesso Ou porque tinha Que vender Como uma obrigação E sim como uma consequência Né E esse trabalho Do Santos de Casa É um É um resultado De muita entrega De muita dedicação De De um tempo dedicado De muito tempo dedicado E assim Aconteceu É isso Gratidão por hoje Nosso encontro Amanhã eu vou Eu já me emocionei Bastante Nos emocionamos Que bom E que A energia de Cosme Possa nos emocionar Bastante Esse mês Possa nos trazer Boas novas Boas notícias É Tudo de bom Tudo que for Doce Colorido Alegre Feliz Amoroso Leve Tente Com a energia Dessas pessoas Que vieram aqui Hoje Que se chegaram E se chegaram A gente Se conectaram Com a gente Aqui Né E é possível A gente se conectar Mesmo que daqui Tá Do meu coração Pro coração Pro coração De vocês Do meu coração Pro coração De vocês Muita luz Eu tô muito emocionada Não sei nem mais O que falar O que falar Que cantar Mas Quero agradecer Agradecer De verdade A todos vocês Que aqui Estiverem Que se fizeram Presença A todos vocês Que estão aqui Também É Fazendo parte Né E Estão de mãos dadas Comigo Eu sou muito grata Eu hoje Estava refletindo Sobre Isso Eu sou uma pessoa Que eu tenho Que agradecer Muito a Deus Porque São muitos especiais Que me admiram Que acompanham O meu trabalho Foi ao meu trabalho Né Os É Os grandes Especiais Patrocinadores Da minha Carreira Nesse meu trabalho Nessa pandemia E eu sou muito grata Por isso Estou há um ano Fazendo show de casa Shows online Estarem Estarem Se manterem firmes De mãos dadas Comigo Me dando Esse Essa Fortaleza Esse acolhimento Esse acolhimento Esse abraço Essa prece Essa Bens Esteja aqui Cantando Sem ouvir Né Mas eu Sinto A energia De vocês Então Muito Agradecida Padrinho Padrinho Te amo Sua benção O senhor Quer entrar Para a gente Finalizar E cantar Uma música Para São Cosme Padrinho Aquela comida Hoje me deixou Com água Na boca Que peixe frito É aquele Padrinho Meu Deus do céu Eu vou pedir Para o Rafael Fazer um daquele Para a gente Aqui Hein Padrinho Seu quer entrar Para cantar Abençoar Dar uma benção E a gente Encerrar Para a gente Cantar Para São Cosme Ou sua alma Já está de camisola Como diz Rodrigo Ai Deus Hoje foi Emoção Viu Pita Meu amor Dia 27 Tem caruru De Tonha Oh Delícia Mande meu beijo Para ela Para todo mundo Para as meninas Para a Mônica Para todo mundo Para a turma toda Lá No terreiro De Mãe Santinha Para a Nívia Um beijo Para você Viu Sua benção E aí Padrinho Me diga Se sim Se não Se não Se eu mando Um tchauzinho Aqui para a gente E abençoa A gente Por aí mesmo Mas acho que Ele não vai Entrar assim De surpresa Um beijo Pita Beijo Beijo Para todos Vocês Muita luz Cecília quer cantar? Cadê Cecília? Vou chamar ela Para a gente Encerrar Mário Mário Quanto tempo Quanto tempo Pois é Que a gente não conversa Aqui Você está linda Obrigada Hoje eu lavei E ele está Você vai cantar Para a São Paulo Caralho A Ana estava Falando Quero cantar Mas eu Fiquei em casa Agora Não estava em casa Estava em casa Minha tia E ela falou Quero cantar Mas eu estava aqui Olhando Ouvindo E emocionando Está linda Está linda A live Está linda A live Mário Ah você Quer cantar? Eu nem sei cantar Foi de surpresa A Ana me coloca Nas coisas Aí assim Mas tudo é surpresa A Ana queria cantar E disse que você Também acho E agora Que é que dá Para chamar Mas você vai cantar Alguma coisa Para a São Cosme? Pior que assim Foi tão de surpresa Que eu não estou nem Com algo em mente Assim Sumiu Sumiu As músicas todas Desapareceram Mas como você está Mari? Eu estou bem Graças a Deus O Timão Não consegui ir Mas no próximo Estou lá Firme Firme e forte Mas é Mas é isso Só pode ser Para te dar um beijo mesmo Você está linda Ah obrigada Saudade Chama a Ana Que ela vai querer cantar Que ela deve estar Com algo em mente Já Um beijo Bem grande E você também Fique com Deus Muito descanso Obrigada Boa noite Eu vou encerrar Também Cantando aqui Aqui para a São Cosme Também Beijo Cadê padrinho Voltou Gente Acho que não Né Não Padrinho foi dormindo Já padrinho Bem Eu vou Cantar Para subir Como diz O povo Mas foi lindo Hoje Adorei Fiquei muito 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 emocionada Muito feliz Com todo mundo Que chegou aqui Hoje Obrigada De coração Fiquem com Deus Que essa semana Regina meu amor Beijos Zayana Beijos Alisson Beijos Beijos Para todos vocês Alessandra Beijos Flávio Beijos Jorge Beijos Beijos Para todo mundo Gente Juninho Beijos Então Como eu disse Eu vou fazer Esses encontros Ao longo do mês De setembro E vou sempre Aparecer aqui Na hora que der Tá Sem marcar Na hora De Deus Na hora que der Para chegar Dona Neufrasia Beijos E Raíssa Meu amor Beijos Beijos É E E é isso A gente vai A gente vai fazer Vários encontros Desses Aqui Nesse mês Tá Quem tiver Afim De cantar Uma música Para São Cosme Guarda Nota Já deixa Ali No esqueminha Para não pegar Vocês assim De surpresa Eu vou chegar De surpresa Porque vai ser De acordo Ao dia Da mamãe Da mamãe Aqui Então Vai ser De acordo Com Com o que O tempo Der Então por isso Que eu não vou Marcar uma hora Exata Mas Vou aparecer Como assim Gente Gente Boa noite Boa noite Boa noite Linda Tudo bem Tudo bem Tô meio um susto Mas tudo bem Gente Você me arrebatou De um jeito Você Assim Muito emocionada Eu te escrevi Né Eu saí Tipo Escrevendo Um monte De coisa Para você Mas Só te desejo Muita luz No seu caminho Você Ai Muito obrigada Agradeço Muito 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 mesmo Tenho talento Uma luz Linda Ai Desculpe Que você tenha Sabedoria Equilíbrio Força Resilência Nossa Acho que tá dando Um pequeno Pequeno Tá tendo Um grande Delay Porque eu não tô Te ouvindo Direito Sorte Muita sorte Muito obrigado O áudio tá chegando Você vai cantar um bocadinho Pra gente Pior que eu não Pior que eu nem sei Chega Eu botei a mão no queixo Pra te ouvir Pior que eu nem sei Uma versão Cosme Damião Você tem que pensar Agora De surpresa Eu falei Perguntei Chega Botei a mão no queixo Pra te ouvir Cantar Nossa Eu não tô Nossa Tá muito ruim Porque eu não tô conseguindo Entender O áudio Ele tá cortando Muito Deixa eu tentar entrar Eu vou sair E vou entrar de novo Porque eu não tô Não tô conseguindo Te ouvir Peraí Só um pouquinho Tá bom Acho que agora Será que agora vai? Porque eu ainda não tô Ainda não tô te ouvindo Tá bem Ruim Tá travando Muita coisa Eu não tô ouvindo Eu tô só te vendo Ok Não tá me ouvindo Meu áudio tá travando É Então vamos deixar pra Não sei Pra amanhã Ou pra Eu vou estar entrando Todos os dias aqui Te ouvir Assim De pertinho Muita luz pra você Viu? Beijos Se você quiser voltar amanhã Ou quando você quiser Eu vou voltar aqui O mês de setembro todo Em nome de São Cosme São Dançoado Por Deus Então vamos embora Minha gente Eu já vou Vamos embora Camara Para Juremeira Lá tem sete estrelas São sete os caminhos Todos verbo a Deus Camara Nunca tô sozinho Eu já vi Eu já vi Eu já vi Maiangolê Maiangolá Eu já vi Eu já vi Eu já vi Maiangolê Maiangolá Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja Deus louvado Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja Deus louvado Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja Deus louvado beijos fiquem com vocês